Fala rapaziada do canal da O Shop, gravando mais um unboxing aqui pra vocês Dessa vez esse painel solar aqui ó, de 550 watts Olha o tamanho desse painel rapaziada Pra quem tá precisando de potência aí ó, esse é o painel certo O painel da Ginko, então a eficiência dele é muito top É um painel aí pra uma média de 30 anos Você vai ter ele aí utilizando o seu projeto E com o tempo, alguns painéis de outras marcas eles vão perdendo a eficiência Mas a perda de eficiência desse aqui da Ginko, ela é muito pouco Eu vou deixar aqui na descrição a eficiência dele e as características também As medidas pro seu projeto aí, então você pode instalar no teu projeto aí Se ela for compatível em cima da tua casa ou em um motorhome E eu vou tá virando aqui ó, pra quem tem as dúvidas Tá vendo um pouco mais desse painel aqui ó Ele é classificação lá Classificação A Ele já vem com os conectores aqui ó Dá uma olhadinha aqui ó, nesse conector Esse aqui é a fêmea E aqui ele é o macho né Olha só, vem com os cabos Pra você conectar no seu string, pra você conectar no seu inversor E basicamente, o painel da Ginko é a melhor marca do mercado Produto com lanta fiscal, com garantia e original Tomem cuidado galera, ao comprarem painéis de marcas aí desconhecidas Você vai comprar, passou 1, 2, 3, 5 anos O seu painel vai perder eficiência E ele não vai ter mais uma produção de energia no teu projeto Aqui temos vários aqui já no centro de distribuição da One Shop Desse painel, comprando a partir de 4 unidades Você ganha o frete grátis pra todo o Brasil, beleza? E mais ou menos 3 unidades de um painel desse aqui Um projeto de, tá girando aí uns 300 reais por mês De consumo Você já vai conseguir atender o seu consumo aí Com 3 painéis, mais ou menos esse aqui Uma conta de 300 reais de energia por mês Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra toda vez que a gente lançar vídeo de novo Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo E aí E aí